Eviline, Lucari, Lucari by Eviline, tudo o que você pode ter direto da fábrica, você vai encontrar aqui. Aqui na Eviline, cozinhas, armários de área de serviço planejado. Olha que closet maravilhoso, essa é uma das opções da Eviline. Tem um espaço como esse, nós vamos deixar o seu ambiente maravilhoso como esse daí. E o legal é o seguinte, várias opções para dormitórios. Portas, você escolhe à vontade, tem puxadores a escolher. Você vai ter tudo com o projeto personalizado direto da fábrica. Tudo direto da fábrica, 6222-2829, ligue para saber de outros endereços. Nós temos condições maravilhosas para você de loja de inauguração aqui da Lucari, no 302 do Shopping Larcento. São duas lojas agora no Larcento. 330 e 312. Telefone para informações? 6222-2829. Direto da fábrica Eviline.